Hello turma do oitavo, tudo bem? Bora lá para mais uma aula? Hoje é Roundup, é revisão. Então eu vou explicar os exercícios que deverão ser feitos neste módulo, ok? Então vamos lá, abrir o livro, on page 138, página 138, eu vou explicar aqui o exercício 1. O exercício 1 é sobre um texto que fala da rubber tree seed, são as sementes da seringueira, tá? Rubber é borracha, tree árvore é a árvore da seringueira, tá? Biopiracy is nothing new in Brazil. Long ago, right after the discovery of the land by the Portuguese in the 50s, the discoverers themselves and then other Europeans just stole from the Indians the secret of how to extract a red pigment from Paul Brazil, Brazil wood. Emblematic of today's situation, in which flora and fauna continue to disappear, the wood that gave Brazil its name has completely disappeared, being preserved only in a few botanical gardens. Então, está falando aqui da biopirataria. A biopirataria não é nada novo no Brasil. Há tempos atrás, depois da descoberta da terra pelos portugueses em 1500, os descobridores e outros europeus roubaram dos índios o segredo de como extrair o pigmento vermelho do pau-Brasil, a madeira brasileira. Uma situação hoje emblemática, na qual a fauna e a flora continuam desaparecendo. A madeira que deu ao Brasil, o seu nome, está completamente desaparecendo, se tornando preservada somente em poucos jardins botânicos. The most infamous case is that of Englishman Henri Alexandre Wickham, who, in 1876, stole the rubber tree seeds, hiding them between banana leaves and shipping them off to his country, leading to a new plantation of the Revea Brasiliens, is in the British colonies in Malaysia. O caso mais infame foi o do inglês Henri Alexandre Wickham, que, em 1866, roubou sementes da seringueira, escondendo-as entre folhas de banana e levando-o até o seu país para uma nova plantação da seringueira nas colônias britânicas da Malásia. In a few decades, the region would become the main exporter of latex, ruining in the process the rubber tree-based Amazon economy. Wickham was knighted by King George V, and loathed by Brazil's rubber barons who called him the executor of Amazonas. Onde eu parei? Aqui. Em poucas décadas, a região se tornou a maior exportadora de latex, arruinando o processo de latex que tinha economia no Amazonas. Wickham foi, como se diz, ele se tornou cavaleiro pelo rei George V e foi odiado pelos barões da borracha brasileiros que o chamavam de o carrasco do Amazonas, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vão ler, depois da leitura do texto, marcar a alternativa correta de acordo com o texto. Os portugueses foram os primeiros e os únicos que roubam de pau-brasil dos indígenas indígenas. Os portugueses foram os primeiros e únicos a roubarem as sementes de pau-brasil dos indígenas. Bioparacy no Brasil começou no século XVI imediatamente depois do descobrimento. A bioparacy no Brasil começou no século XVI imediatamente depois do seu descobrimento. A árvore chamada Brasil, o pau-brasil, é muito comum nas florestas brasileiras. Bioparacy é considerada algo novo no Brasil. A biopirataria é considerada algo novo no Brasil. O estado do Amazonas ainda é o mais importante exporter látex do mundo. O estado do Amazonas é ainda o maior e mais importante exportador de látex do mundo. Bom, está fácil esse. Baseado no segundo parágrafo, sobre o roubo das sementes de seringueira, vocês vão marcar verdadeiro ou falso e aí descobrir qual é a alternativa correta. Um, Wickham estabeleceu uma indústria de borracha na região do Amazonas. Wickham escondeu as sementes de seringueira no navio entre folhas de banana. Três, três. Wickham took the rubber seeds to the British colonies in Malaysia and established the region as the world's main látex producers and exporters. Wickham levou as sementes de borracha para as colônias britânicas na Malásia e estabeleceu na região o maior exportador e produtor de látex do mundo. E quatro. O declínio da indústria da borracha no Brasil não é atribuída ao inglês. Também está fácil. Só marcar a alternativa correta. No exercício dois. Complete the sentences using the correct form of the adjectives to make true sentences. Você vai completar aqui com a forma correta dos adjetivos, tá? Ou usando o adjetivo de superioridade ou o superlativo, ok? German is English. Alemão é... Não posso ficar falando, só eu não posso traduzir senão eu vou acabar dando a resposta. Só esse, vai? German is English. Alemão é mais difícil que inglês. Então, eu não posso ficar... Vocês já perceberam que eu não posso dar a tradução de todas as frases porque se eu der eu vou dar a resposta. Aí fica muito fácil. Aqui nós vamos pensar um pouquinho. Mas não é difícil. Pra quem entendeu direitinho como é o superlativo e o superlativo e o superiority tá fácil. No exercício três é o seguinte. Olha a tabela abaixo e escreva frases comparando os diferentes tipos de carros. usando os adjetivos fast, rápido, slow, devagar, noisy, barulhento, expensive, caro, cheap, barato, comfortable, confortável, dangerous, perigoso, safe, seguro. Como aqui, um dos exemplos. The Ford Model T is cheaper than the Honda Fit. The Ford Model T is less expensive than the Honda Fit. Já tem dois aqui. Já tem o cheaper e já tem o expensive. Tá? Já tem o caro e o barato. Vocês escreverão frases usando os outros adjetivos fazendo esse comparativo de superioridade. Ok? Esse tá fácil também. Exercise four. Are the underlined words right or wrong? Corrected ones which are wrong? As palavras grifadas estão certas ou erradas? E corrija as que estiverem erradas. Então você vai ver ali. He is a very carefully driver. He drives careful. Se tiver certo, põe Rzinho. Se tiver errado, põe W. Escreve embaixo qual é a palavra, como é a forma correta. Tá? De todos eles aqui. E exercise five. Vocês vão completar com comparative of superiority or superlative. Pra completar as frases. Aqui vocês tem que ver a frase e ver se é uma ou outra. Tá bom? Tá facinho. Tá sucinha. Tá tranquilex. Galera, é isso aí. E na quinta-feira, será uma outra aula de revisão, tá? Com esse conteúdo extra. Não será no livro. Será somente no plural. Com exercícios extras sobre esse conteúdo. Ok? Bye, bye. See you. Tchau. Tchau.